Não é a primeira vez, é o segundo debate que vocês participam e vocês duas são o destaque do debate de novo. No primeiro debate na Band, as duas foram as mais comentadas, foram elogiadas pela crítica, pela imprensa, pelos analistas. E agora, nesse debate, mais uma vez, vocês duas se destacaram na percepção do público. No entanto, a gente não está vendo isso se reverter nas pesquisas de intenção de voto. O que você acha que falta? O povo está vendo vocês no debate, gosta de vocês, mas não vota em vocês? Como é que você explica isso? Pois é, não sei. Eu tenho uma relação muito respeitosa, eu e Simone. Somos adversárias ali dentro de uma corrida eleitoral, mas isso não significa que nós tenhamos que desrespeitar uma outra. Isso, para mim, é de primordial importância. Eu fui bem educada, a Simone também foi bem educada. Nós vivemos numa democracia e nós iremos jogar o jogo limpo. Essa é a nossa proposta. É assim que deve ser. E eu tenho propostas, eu gostaria de poder colocar. Eu vi muitas críticas assim. A Soraya estava cheia de frases de efeito e não tinha proposta. Tinha sim, eu falei do imposto único, que na minha concepção é a melhor e a maior proposta dessa campanha, dessa eleição. É a melhor, a mais rápida, porque a reforma tributária, os outros falam em reforma tributária, mas não falam qual é. E são reformas tributárias que não caminham. A nossa é simples, porém revolucionária. Agora, você está perguntando por que não converte em voto. Sinceramente, eu não sei o que pode ter sido o resultado de uma pesquisa do debate para cá. Eu entrei na corrida eleitoral já na prorrogação. Eu não tive sequer tempo. Todos eles tiveram tempo de caminhar numa pré-campanha, de colocar o seu nome, de dar entrevistas. Eu nunca tive esse tempo. E em poucos dias eu fui a 2%. E uma campanha com dificuldades. Dificuldade de colocar essa campanha no chão. Ela veio, está acontecendo, está no chão. Mas por conta do fator tempo, eu tive muitas dificuldades. Então, eu tenho que trabalhar triplicado para conseguir correr atrás desse prejuízo do tempo. Agora, eu tenho dito para a mídia, vocês não podem sedimentar isso e colocar que não tem opção. As pessoas estão com essa história de voto útil na cabeça. Pode ser isso. Mas, conversando com as pessoas nas ruas, como eu tenho feito, eu digo que o Instituto Soraya de Pesquisa não vê isso. Não vê. Porque eu pergunto para muita gente, muita gente que sequer me conhece. Às vezes, eu nem me apresento. E aí, você já tem candidato para presidente da República? Ah, eu estou pagando conta. Ah, estou com a minha luz cortada. Estou desesperado hoje. A pessoa fala assim para mim. Então, não estão prestando atenção. E não sabem verdadeiramente quem é. Tem muita gente que não está ligada na política. Vai votar e vai decidir em cima da hora. Então, essa última semana é crucial. E essa questão mesmo, o fator tempo, eu não posso deixar de considerar, mas também não vou lamentar. Eu entrei e aceitei, mas o que eu espero é que a população realmente preste atenção e saia desse retrocesso. São 20 anos de corrupção e má gestão. Os dois juntos somam. E é realmente uma calamidade. algo que a gente não pode aceitar nem cogitar de verdade. 20 anos para trás é 2002. Então, a senhora considera que o governo da FHC foi um bom governo? Ah, nem tanto. Mas eu digo que os dois que estão na corrida eleitoral, os dois que estão na liderança. Por isso, eu falo 20 anos. Os dois somam 20 anos de má gestão e corrupção. Legenda Adriana Zanotto